E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 a top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tomo. Bora lá reagir às batalhas, rapaziada. Brabo demais, mano. Muito brabo. Brabo demais, mano. Brabo demais, mano. Dudu amassou nesse rolo. Devorou, parceiro. Deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro. Aquilo ali era tudo fachuto. Eu queria pegar tu inglês. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte porque cena é bom. Mas sabe por que? O que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal. E não foi com balas, foram com rimas. Mata esse cara no trap, eu não sei. Se a joga, boom, bap ou qualquer bitch. Agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu ainda sei como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. O que é que tá tudo bem? Quero ver você mandar uma rima, Miguel, essa batalha é que sem copiar alguém. Que utilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bacuado. Sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, você é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Não sabe agora como eu faço. Deixa aqui comigo, Jay, a Luque tá chegando na levada. Me partilha seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Tô matando esse cara agora, mano, eu lembro que você é safarou que era sensei. Manda você falar que é sensei. Mano, você tem dado que cê manca. Manda ver esse cara sua boca que de ar, faz a preta, não se naça, faz a branca. Você, agora eu se torno um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, reparar que quem te lia. Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve duzentos mil na Bahia. Você sabe que eu ia muito bem. Se é coisa de visualização, então espera que eu trouxe também. Você é questão de visualização. Mano, você abençoa o sujeito homem. Espírito Santo desconhecido hoje. Tem grito de guerra com meu nome. Você é questão de visualização. Meu cantante ninguém deu nada hoje na Bahia. Tô gritando Dudu. Mano, isso é mentira. Cê sabe como é que eu faço. O que é bem, bem. Quem conhece até sabe do grito. Dudu, você não pode pagar. Ei, 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 ei. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido como um quer comparado comigo. Ei, mano, agora pode parar. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano? Então pode parar. Realmente a Atlântica pagou a minha passagem. Vim no seu estado aqui pra te matar. Mas calmo desse jeito, oh, ei, 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 mano. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver esse link. J.A.L.K. vai chegar agora, mano. Mas você arrumou briga. Cê vai ficar, mano. E você arrumou briga. J.A.L.K. te matando. Com a levada camomila. Mas essa, na verdade, mano, calma, aê. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica fio, aê. Acabo contigo na construção Se deita só que você look Segue acontecendo manja de bromidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no palo sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Turma um palco no assunto é rima Olha pra coxinha Não vou olhar pra coxinha Cê fala de grega Mas cê sabe que não é o mito é o interlúdio Claro que eu não falo da coxinha Cê era o mito da caverna Parou na batalha Então hoje é o mito do estúdio Mas eu falo de mito de não acreditar Cê sabe que agora mano eu dropei Cê pensa que mitologia é Perseu Mas cê não é o Morfeu Então na batalha hoje eu morfei Eu tô mais pra quatro braços Escrevendo quatro letras e mixtape ao mesmo tempo Eu tava na caverna de Platão Tava na do Batman Esse mocego ali não tava vendo Do minuto de cabeça pra baixo Arrumo um hobby pra MC que é muito fraco Mas você não é Alfred E tá mais para Robin Pois cê não tem frega E não é importante Cê ser só um pela saco Não é assim mano agora Eu começo do começo Cê não é Ben 10 na verdade Cê é Ben Simmons e erra o arremesso Nos playoffs cê sabe que eu falo aqui Cê é assistência mas cê não vai conseguir dali Mas eu falei de Morfa a quatro braços mano Cê não entendeu o que cê ouviu Quem disse que quem só morfe é o Ben 10 Eu sou o revoltado Então pode chamar Kevin 10 mil Você não é revoltado É ruim até amanhã Vamos diferenciar Criança do homem Você é o MacMill Cê não é o Kevin assim Pois eu sou o Kevin Durant Eu sou o MacMill Mano eu tô mais para Mac O amor fazendo rimas novas Esse cara é muito fraco filhão Pois enquanto tu escalda Cê tá distante igual Caldas Novas Não é assim mano Mas cê sabe que você joga no campo Aqui de que chute Eu chego de Nike Você não é cara das novas Você é o MacMiller Do McDonald's CBR em Fast Food Filhão você tá de Nike Mas me chame até de Cristiano Pois não entra em campo sem Cristiano Ronaldo Eu tô mais para o jogador Da minha rua Que é melhor Dar de 10 E você até descalçou Então Cê pode falar muita merda A chuteira nunca fez um jogador Dentro de campo É por isso mano Não importa se eu tiver de churi Ou microfone De karaokê Mano eu sei que eu sou o bom no canto Você tá ligado Que cê vão mais tipo pombar Seu split flow tem muito suporte Tá ligado Tá ligado Mano isso que me irrita É muito tipo 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 Eu sou tipo eu Tipo Que se for da USM Que em referência só cita O Superstyle não excita Não tem vida Não tem nada disso Mas semana não estressa Fala que atropelo Na Fórmula 1 não existe seta Infelizmente moleque Cê tá ligado Nessa base Certa Música É galinha É que você fala Que meu pro Eu tenho muito suporte Quando você começou Me fala pra mim Se você não tinha Não Você já nasceu perfeito Falando pros cara Esse é o exemplo Que eu falo aqui pra tu Infelizmente você sabe Mano eu tenho que admitir Que essa porra é natural Aí Dudu Esse papo de falar de tempo É muito perca de tempo Por isso que eu sempre Repito o tempo toda hora Hein Não sei quando começa difícil Mas mesmo onde que não deve Que você começou Agora Não 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 me estressa Cê falou a besta Só falou a merda Não importa quanto time É sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe Que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando E eu nem sei onde você tá Esse nível é tão incrível Como você acompanha Se apanha junto com o beat Uou Voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada Tão forte que cê achou Que era o repeat Ou não Era só tudo rimando Isso são quatro versos Mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador Você sai dessa cidade Tá ligado mano Que agora não embrasa Você realmente tem A total convicção Que quer falar de potência Logo comigo O piloto da NASA Uou Você não vai roubar de páscara Tá ligado mano Que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle Tá muito além da NASA Mano Tô a passos a sua frente Você não tem potência Meu mano Você não é foguete Até porque cê sabe Cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara Mas roda de tudo Eu sou Sputnik Pô Eu que cheguei primeiro Então Cê é Sputnik Cê chegou primeiro Na 12 Eu vou te explicar Como é que é Cê é piloto da NASA Os melhores A gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Então Se eu tô de naveira É melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o coro Tá dançando Marco tá falando Merda Mas tá lá pra vaporar Tá ligado Pode pá Para afilar Você pode falar Mas não é banco G.R.E. Eu sou foda Empina banco Du pé no banco Empina moto Com dois pé no banco Dudu empina moto Com os dois pé nessa cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lote Cinco e era da rara Então Não tá Dudu se tá marcando De toda que a roupa É outra rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor cê não pagar De bagózinho Porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha mata Mano não importa Meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift A lama Você falou Tá mais pra motoqueiro Fantasma Seu corpo pega fogo Você vira combustão espontânea Ou você pode falar Tudo que eu tô falando Pra ser sincero Mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro Fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro Sem plazga Pistola Com numeração raspada É aquele famoso Cara que passou Pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia Até hoje não viu nada Então rapaziada Esse aqui foi um vídeo Reagindo às batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou